Um homem de 57 anos, ele foi parar no hospital depois de ser brutalmente agredido com socos e golpes de bastão de beisebol. Olha lá! Foi agredido por um homem de 40 anos. Gente, que fúria é essa? Esse crime aconteceu no meio da rua, na cidade de Simonese. Gente do céu! Deixa eu ver isso aí, ô Bebian. Tem áudio aí? No vídeo gravado por populares, o agressor aparece desferindo vários socos no rosto do homem que está caído. Em determinado momento, ele pega um bastão de beisebol e começa a golpear a vítima. As pessoas se desesperam. A cena impressiona pela violência. Ainda não se sabe o que motivou a agressão. Observe que o agressor se afasta, mas ainda golpeia a vítima mais duas vezes. Descontrolado, ele grita. Um morador tenta intervir e é empurrado pelo homem, que se afasta. Ele tira a camisa e grita. O homem foi preso ainda perto do local do crime. Dois policiais fazem a abordagem dele, que está de costas, com as mãos para cima, enquanto um dos policiais aponta a arma em direção a ele, que é algemado. A cena chamou a atenção de quem passava e, sensibilizados, moradores ampararam a vítima até a chegada do socorro. O senhor foi levado para o hospital e, até o momento, não foi possível saber o estado de saúde dele. Obrigado ao Sávio. E aí, o pior de tudo, a imagem é muito chocante, né? Pavorosa. Dada ao nível de material, instrumento usado para agredir, que é um bastão de beisebol, aquilo é extremamente contundente, né? Se ele estiver se recuperando bem, aí vai ser um grande milagre, né? Vai ser um grande milagre. Porque é pancada no rosto, na cabeça, comeu solto ali, né? Que fúria, gente. Que fúria, misericórdia.